Fala galera, beleza? Aqui que tá falando do Elton Vitor trazendo um entretenimento aqui pro canal E hoje galera eu vou trazer aqui um aplicativo, né? Eu acho que eu nunca trouxe isso, né? Eu já uso esse aplicativo já há um bom tempo, que é o SnapTube, esse daqui que eu tô mexendo agora Ele é muito útil, ele é muito bom E ele é aplicativo que baixa vídeo e música, né? Isso que eu instalo as minhas músicas e meus vídeos Voltando, aqui a gente... Aqui o SnapTube ele instala música, vídeos, né? Isso é HD, Full HD É, mas Full HD não funciona muito não Comigo não Você vem aqui no programa Flama, não sei Você vem aqui, coloca Snap Você vai SnapTube 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 App .com Você entra aqui Você vai ir nessa página aqui, né? Deixa eu tirar Você vai aparecer Nessa página Aqui, daqui você já dá pra ver, né? Um monte de coisa aqui Aqui, ó SnapTube Você aperta download aqui Ou download daqui, né? Aí você vai aparecer aqui, ó Vai aparecer aqui, ó Vai aparecer comigo porque eu tirei rapidinho Vou voltar aqui Download Vai aparecer aqui Se você quiser instalar aqui Se você quiser instalar aqui, né? Você vai instalar ali Se você... Eu já tenho SnapTube Se você quiser... Só instalar aqui, ó Você aperta o que é ali Só fazer um download Fecha Aí você clica, né? Aí instala Só isso mesmo, galera Só isso mesmo Então o vídeo vai ficando por aqui Até o próximo vídeo, né? Valeu, falou aí Suiz Sei que eu falei suiz Mas... Tá bom Fui! Valeu por ter assistido Compartilhe nas suas redes sociais De like